No último programa, a repórter Marcela Stamato nos mostrou como trocar os pneus em caso de acidente. Hoje, ela volta ao zoom motor e fala da importância de realizar o alinhamento e o balanceamento. A Marcela sabe das coisas. Vamos conferir. Oi, Landry. Hoje o assunto é alinhamento e balanceamento. E nós estamos aqui para tirar nossas dúvidas com o gerente Tony. Tony, vamos lá para mais perguntas. Qual é a diferença entre o alinhamento e o balanceamento? Explica para a gente. O balanceamento é feito toda vez que você troca os pneus do carro ou quando você sente o desconforto ao dirigir. O balanceamento, o que ele é? Ele vai ser feito da seguinte forma. Coloca-se um chumbo a compensar a diferença entre massa, pneu e roda. Esse chumbo, então, no local certo colocado, ele vai fazer com que o carro acabe esse problema. Ele não tenha esse desconforto ao dirigir. Já o alinhamento, já é um item diferente. O alinhamento é para que você não tenha desgaste irregular dos pneus. O alinhamento é justamente isso. É acertar os ângulos. E dentro do alinhamento nós vamos ter vários exemplos aí, cambagens irregulares, essas coisas todas, que tem que ser sanado no alinhamento. Muitas pessoas não fazem o balanceamento das quatro rodas. Isso é essencial. Ah, eles falam assim, não, mas a traseira não precisa balancear. É um erro. Porque na traseira existe componente como os rolamentos, ponta do eixo do carro. Então, isso tudo sofre com desbalanceamento. Agora, quando fazer isso, normalmente se faz, como nós não temos umas estradas muito boas, eu aconselho os nossos clientes aqui a fazer de 5 em 5 mil quilômetros. Pelo menos uma revisão. E de 10 em 10 mil quilômetros é a hora certa de você fazer o balanceamento e o alinhamento. E, se possível, faça o rodízio dos pneus, para que a vida útil dos pneus seja muito maior. Agora, Tony, para o pessoal que ainda está em dúvida sobre esses procedimentos, nós vamos mostrar como funciona agora, não é isso? Com certeza. Vamos mostrar como funciona o alinhamento, como nós conseguimos acertar o carro, o veículo, para que ele possa andar livremente e você possa ter realmente uma vida útil melhor dos pneus. Pois bem, Marcela, aqui são os ângulos do carro. Como o nosso alinhamento é computadorizado, ele mostra todos os ângulos do carro. Ou seja, as cambagens e a convergência. Nós vamos mostrar ali embaixo, ali, como nós vamos fazer isso agora, acertando esse alinhamento para vocês. O alinhamento é feito através dessas barras. Ali é um terminal de direção, onde nós soltamos uma porca ali. O Flavinho, o profissional, está fazendo aí, para você ter uma ideia em casa. E, do outro lado, também, do mesmo jeito, ele solta as duas barras. Bom, agora nós vamos fazer o balanceamento da roda. É aquela diferença do chumbo que eu falei com você, a diferença entre massa do pneu e roda. E, do outro lado, também, do outro lado.